A majestade do samba chegou, 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 chegou. Eu só quero é viver na santa paz do senhor, não quero saber de despesas comigo, eu só quero é viver na santa paz do senhor. No samba é que eu vejo o meu maior amigo, no samba é que eu vejo o meu maior amigo, no samba é que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quando eu vejo uma roda de samba legal, eu faço toda essa roda a minha higiene mental. No samba eu encontro remédio para iniciar a minha dor e o meu tédio. Por isso eu canto o samba do dia, eu só quero é viver com alegria. Por isso eu canto o samba do dia, eu só quero é viver com alegria. O samba é a onda da minha inspiração, luz que me encontrou nas horas da minha função. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, da Deusa divina lá do céu, que de noite me ilumina. Eu agradeço a Deus, da Deusa divina lá do céu, que de noite me ilumina. Você não sabe a honra que é ter um ilustre convidado que tem esse aqui. Para mim foi uma surpresa. Valdir, muito obrigado. Você é brilhantor a minha noite aqui no Grande Autente. Tenho certeza que quem não conhece as suas obras, daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais. PQT, muito obrigado por ter trazido esse ícone do samba aqui. Para mim, um dos grandes bambas aí, junto com o Monarco, da Cida Mangueira. Enfim, muito obrigado, Valdir. E agora, depois dessa do Ronaldinho, que já viu? O cara disse assim, eu sou um do Flamengo. E você é 59 da portela, eu vou ficar com você. Esse é bom mesmo, amado. Vai lá, mais um dos cantos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.